Foi a terceira reunião que tratou sobre a taxa aplicada no reajuste da água aqui em Matão. Uma reunião que durou mais de quatro horas. Terminou exatamente ao meio-dia. Sobre esta reunião e sobre a proposta que foi aprovada pelo Executivo, pelo Legislativo, pela empresa Águas de Matão e Promotoria, sobre isso eu conversei com o doutor Kleber Defina. O doutor Kleber Defina começou falando do resultado da reunião do último dia 8 deste mês, em que um acordo havia acontecido, mas mudanças aconteceram, o que deixou o promotor, segundo ele próprio, decepcionado. Foi esse o sentimento mesmo, Beto. A gente saiu da reunião passada com um acordo firmado, um acordo fechado. A Águas de Matão apresentou um documento na semana seguinte, diferente daquilo que a gente havia conversado. Esse é o motivo de nós termos que nos reunir novamente hoje. Pois bem, hoje nós conseguimos também, graças a Deus, avançar um pouco nessa conversação. Estabelecemos números objetivos e metas objetivas que, uma vez cumpridas, nós esperamos que a tarifa a ser paga pela população seja uma tarifa justa. A vereadora Ana Mondini falou sobre o acordo firmado na reunião. Falou também o que espera da revisão do contrato. A gente vivia debatendo sobre valores, porque o que nós discutimos hoje foi o índice tarifário. Tivemos aí uma audiência pública, depois nós tivemos uma reunião. Reunião essa que nós esperávamos um fruto, esse fruto não foi colhido, porque infelizmente a concessionária deu para trás na palavra que tinha dito. E hoje, graças a Deus, aqui nessa terceira reunião, entramos num acordo. Acordo esse satisfatório, eu acredito que satisfatório, porque o que nós estamos pagando hoje é muito. Então, hoje nós saímos daqui com uma chance, uma oportunidade, dos anos seguintes, estarmos abaixando a tarifa que é cobrada pela concessionária Águas de Matão. E ainda saímos daqui com a intenção de um estudo, Beto, para também estar revendo o contrato da CMS, que é o esgoto. Esgoto esse que está aumentando muito o valor da tarifa da água em nossa cidade. Então, eu acredito que foi uma reunião muito produtiva, demorada, mas produtiva. Chegamos no final dela com o compromisso da Prefeitura, Promotoria e a Águas de Matão. Então, vamos aguardar aí essa revisional, que já está prevista para ser feita este ano, e ver o que realmente vai sobrar, caber no bolso da população matonense. Foi o que eu disse, não adianta chegar no fim de uma revisional dizendo que está certo 40%, 50%, que a população não dá conta de pagar. O que nós queremos realmente é que se mantenha um índice que a população possa pagar. A possibilidade de revisão no contrato com a empresa CMS foi solicitada durante a reunião pelo promotor de justiça, Dr. Kleber Defina. As duas maiores despesas da Águas de Matão se constituem a partir do que ela paga para a CMS e do que ela paga de energia elétrica. Então, a minha intervenção na reunião foi no sentido de estabelecer que o pagamento à CMS seja tão justo quanto a gente quer pagar para a Águas de Matão. Se é verdade que o contrato da Águas de Matão precisa, demanda de uma revisão contratual, porque tem sido aplicado a IGPM e tal, talvez o contrato da CMS também demande uma revisão contratual. Então, foi solicitada a Prefeitura e foi acolhido pela Prefeitura a feitura de um estudo de viabilidade dessa revisão contratual. Por quê? Se realmente a CMS tem recebido mais do que ela merece contratualmente, a revisão contratual poderá rebaixar essa tarifa. E o inverso também é verdadeiro. Se ela tem recebido menos do que ela merece, a revisão contratual vai poder alavancar isso. O advogado Sebastião Moreira, o tchãozinho do Departamento Jurídico da Prefeitura de Matão, falou sobre o pedido do promotor. A CMS não estava participando desse evento aqui, portanto, não dá para que a gente estabeleça obrigações para a CMS. O que ficou certo, a pedido do Ministério Público, é que a Prefeitura, através do Departamento Jurídico, a Secretaria dos Negócios Jurídicos, ela faça um estudo no contrato sobre quais são as possibilidades de existir revisão ou não dentro do contrato da CMS. Estabelecemos um prazo de 30 dias para que os procuradores deblucem sobre esse contrato e realizem esse estudo sobre essa possibilidade ou não. Aí iremos informar o Ministério Público, em havendo a possibilidade, a gente procura a CMS para poder estar discutindo essa questão, mas a princípio é só um estudo no contrato sobre essa possibilidade contratual ou não. Sebastião Moreira falou também sobre o prazo para que a revisão apresente novos números para a taxa de reajuste da água e esgoto. Tchauzinho, uma das preocupações, inclusive da empresa Águas de Matão, em relação ao tempo da revisional, 60 dias podendo ser prorrogado para 90 dias, esse prazo é suficiente para que a revisional aconteça? Olha, é uma preocupação não apenas da Águas de Matão, é uma preocupação de todos nós, também do Ministério Público, da Câmara Municipal, em relação ao prazo. Sabemos que é um trabalho complexo, um trabalho que vai ter um estudo muito grande a ser feito, mas aqui estabelecemos um prazo final de outubro para início de novembro e a Prefeitura vai dar todos os esforços no sentido de realizar esse trabalho dentro desse período. Caso seja necessário e tenha justificativa para isso, a gente conversa entre as partes para prorrogar, mas nós faremos todo o possível para que dentro desse período a gente conclua esse trabalho. Acordo firmado entre as partes, ata assinada. Vejam agora como ficou acordado entre as partes a tarifa da água em Matão, que deve ser menor a partir do mês de agosto, até que a revisão do contrato apresente os números que deverão ser aplicados na tarifa. Quem explica é o promotor, doutor Kleber Defina. Nós estamos pagando hoje um reajuste de 20,92% na tarifa de 2021, do ano atual. O que foi acordado aqui hoje? Que até que haja a revisão do contrato, ou pelo menos até o final do ano, se no final do ano a gente não tiver a revisão do contrato devidamente assinada, a população de Matão vai ter uma redução de 20,92% para 8%. Então a nossa conta vai ficar mais barata em 13% a partir de agosto. É possível que no começo de agosto algumas pessoas ainda não tenham essa redução na sua tarifa, porém, essas pessoas em setembro, se for cobrado os 20,92% em agosto, em setembro elas terão ressarcido o valor que elas pagaram a mais, se por questões operacionais da Águas de Matão. Pois bem, o número mais esperado, conforme nós dissemos na última reunião, é o da revisão do contrato. Se nós tivermos essa revisão do contrato estabelecida, assinada, até 31 de dezembro de 2021, é o número que vai ser seguido, que é o número justo, que é o número que vai sair de uma perícia, de um trabalho técnico interdisciplinar. Caso a gente não tenha a revisão do contrato devidamente assinada até o final do ano, nós ajustamos aqui hoje que em 2021 nós teremos uma tarifa não superior a 10%. E aí algum munícipe pode falar, puxa vida, mas que acordo que é esse que é 10%. Lembrando que, não fosse essa conversa, o índice aplicado, naturalmente, seria o IGPM. IGPM é o que está no contrato que nós estamos questionando, porque ele subiu demais. E esse ano, nesses oito primeiros meses, ele já subiu mais de 20%. Nos últimos 12 meses, ele já subiu quase 35%. Então, na medida em que nós ajustamos que a tarifa não vai subir mais do que 10%, nós estamos dizendo claramente para a população que estamos fugindo do medo de ter um novo choque tarifário a partir de 2022. Esse reajuste de não mais do que 10%, ele vai vigorar enquanto a revisão contratual não for finalmente concluída. Uma vez que ela for concluída, a gente respeita a revisão contratual. Não sendo concluída, a gente vai pagar no máximo 10% o ano que vem, e os resquícios do IGPM que não foi cobrado nesse ano e no ano que vem, vão ser cobrados nos próximos anos. Mas até lá a gente acredita e tem bastante esperança que a revisão contratual vai sair.